Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Hunter Estamos aqui em mais um vídeo de Jack Chan Stuntmaster No vídeo de hoje eu vou fazer o level 2 de Factory Que é a fábrica Mas antes de iniciar o level 2 de Factory Não se esqueçam de deixar o like se gostaram do vídeo Se inscrever no canal caso não for inscrito E favoritar se puder, tudo bem? Então não vamos para o meu tempo, vamos começar A penúltima fase de Jack Chan Stuntmaster O level 2 de... é, penúltima fase no caso De Factory Let's go Beleza, chegamos aqui já Tem dois barris aqui, só que não é necessário o Spudier Já tem um faxador aqui já Já foi para baixo Já tem um Professor de Aflars aqui também Calma hein Professor Calma hein Professor Falou Cube essa porta Outro barril aqui Toma essa Toma essa Alguém 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 Tinha Isso se tornou de ser um desses dias. Mamãe! Então, você gosta disso? Eu não me sinto muito bem. Não, eu gosto disso. Algo forte aqui. Não me pegue. Ah, isso vai me pegue na manhã. É o último vídeo. Que meu negócio ficou zoado pra caramba. Quase morri. Enfim, deixa eu pular aqui esse negócio que eu não sei. Vou mudar o tempo. Beleza. Outro elevador. Tem mais um faxinema esperando. Deixa eu pegar essa vassoura aqui. Vem aí, faxineiro. Ai, caraca. Caraca. Falou, faxineiro. Falou que não morreu. Agora ele foi embora. Falou. Vai pra baixo. Falou, essa parte aqui é difícil, hein. Temos que... Falou, aqui. Ah, não, não, não. Aí, beleza. Oh, você me lembra? Caraca, o cara tá voando ali, ó. O cara não parou de voar. Estou indo. Ok, os dois processos já foram pra cova. Agora precisamos escorregar aqui, ó. Pula, Jack. Beleza. Pô, não tô vendo mais essa madruga, mano. Cadê essa madruga? Pô, sinto saudade do seu madruga. Pô, sinto saudade do seu madruga. Toma essa. É que o professor já fala isso. Toma, toma, toma. 15 de hit, 15 de hit. 19. Peguei esse banco aqui. Caraca, agora surgiu dois professores já falhas. 16. Nossa, tomei. Toma essa contra-golpe? Caraca, tomei de novo. Caraca. Quis dar contra-golpe, também me ferrei. Ok, foi embora. Seja mais um professor de afagas. Olha quem é professor de afagas. Tomou. Ok. Aí, a porta abriu. Tem algum dragão? Não tem. Tomar cuidado com a minha vida, que eu já tô com pouca vida. Aqui, aqui e aqui. Peguei um leite. Mas o professor de afagas aqui... É que o professor de afagas. Tem que ver aqui. Caraca, eu vou morrer. Caraca, quase morri. Toma, toma, toma. Ficou bobeando, tomou um golpe. Ficou pra baixo. Agora morreu. Aí, agora morreu. Tira essa porta. Aqui vai ter um dragão vermelho, se eu não me engano, ó. Ele vai pra cá. Tá aqui o dragão vermelho. A partir daqui a fase fica um pouco mais difícil. Aí, beleza, consegui. Mais uma vida. Essa aqui. Tô de boa. Toma na boca. Caraca, eu tô morrendo. Caraca, eu tô morrendo. Toma essa. Não. Não. Falou. Morreu. Vai ter vida? Não tem. Agora, boa. Beleza. Tranquilo. Tem um leite aqui. Daqui que complica. Daqui que bagulho vai ficar difícil, hein? Aqui mesmo. Ai, você tá. Vai, calma. Calma, Jack. Toma cuidado aqui também. Vai surgir inimigos, se eu tiver lembrado. Aí, perdeu o dragão. Desce nesse elevador aqui. Ah, ué. Por que não deu? Oxi. Ok, pessoal. Eu peguei aquele dragão de lado. O que que eu fiz? Eu pulei pra cá de volta. Eu acionei o elevador. E agora vamos pra aqui embaixo. Aí, beleza. Consegui. Já peguei aqui de dragão mesmo. Então vamos ir pra cá, ó. Se der aqui. Vai ter outro faxinor aqui já. Faxinor escapou. Ah, aqui é opcional eu lutar com os caras, mas... Vamos lutar, né? Com eles. É. Aqui vai ter alguma coisa de especial pra mim? Só uma vida, né? Então vamos sair daqui logo, né? Mais uma vida. 29. Essa aqui também. Tem mais uma vida. Abre essa porta. Opa. Ih, caraca. Ih, ih, ih. Ih, caraca. Calma, calma. Caraca, eu tomei. Caraca, velho. Esse professor já fala isso. Subi aqui. Volta. Volta os dois. Caraca. É, caraca. Volta os dois. Volta, volta, volta. Volta. Caraca. Caraca. Calma, calma, calma. Isso, vai. Caraca, quase morreu. Quase morreu. Aí, morreu os dois? Eu não vou ouvir mais que eu sei. Calma, calma, calma. Tá muito louco esse bagulho aqui. Eu queria botar eles na esteira, mano. Aí, um deles vai morrer. Aí, morreu. Falou? Pode ir mais? Pode ir mais dois? Uh, quase. Onde que eu sou o Oliveira? Vai. Uh, ele não foi na esteira. Ah, não tá indo. Aí, um deles vai morrer. Aí, morreu. Ok, acho que esses aqui foram os últimos. É, a porta se abriu. Nossa. Tomou, Jack, hein? Nossa, tomou na boca, hein? Ô, caninha aí, parado. Morreu. Aqui vai ter um dragão vermelho. Aí, beleza. O sexto do dragão. Aqui também não é fácil. O sexto do dragão vermelho. O sexto do dragão vermelho. Caraca, nossa, que zo... Aí, beleza, corpiposo. Aí, me engasguei. Consegui pegar a vida lá de novo. Pular aqui. Beleza. Caraca, ah, morri. Caramba. Aqui de novo. Agora, consegui passar de boa. Aí, vem outro faxineiro. Outro professor de afagas. Eu não quero problemas. Ai, caraca, eu tô medo do faxineiro. Não é essa? Pô, já tem um pau aqui já. Caramba, mano. O faxineiro tá me dando uma porrada louca, hein. É, ficou meio pornográfico, mas tudo bem. Então temos que fazer o seguinte. Temos que ir aqui. Toma essa. Toma. Toma. Vai, caraca. Oh, minha cabeça. Aqui vamos. Toma essa. Contra-golpe. Para baixo. Boa aí. Uf, quase caiu. Vou esperar um pouco Então pessoal, pra acabar a saída de Jack Chan Falta apenas 3 vídeos Só falta 3 vídeos pra acabar A grandissíssima saída de Jack Chan Não, 3 vídeos não, tá louco Falta Falta 2, falta o próximo E mais um que vai vir É, então só falta 2 vídeos Pra acabar a nossa saída de Jack Chan Gostei muito de fazer essa minissérie Aí, o Samadruga já pulou ali Oh, o Samadruga não Professor Jafags Toma essa Contra-golpe Caraca, não caiu Caraca, peraí Eu vou bater nele com um desentupidor Não é Não é bem o que eu ia fazer, mas tudo bem Vamos aqui Não tem nada Vou aqui Ó, tomou uma vida aqui, cara Pua Caraca, caiu lá embaixo Caramba, mano Olha a cagada que eu fiz Tudo bem Beleza Consegui também Aê, boa Agora temos 31 vidas Nessa porta E aqui já é parte final Ah não Nossa, voei Caraca Caraca Quase cair Caraca Deixa eu mandar esse faxinelo lá pra fora Lá pra baixo no caso Vou pegar essa vassoura Caraca, não O que que eu fiz, cara O que que eu fiz Acabei de De afirmar uma coisa Eu só morro por motivos escrotos, mano Vei Olha isso que eu acabei de fazer, velho Cara, eu pulei E eu morri Com tudo isso Beleza Aqui o O professor já faz Toma essa Pegar o desse Tipidou aqui de novo Aí, agora foi Aí, falou Lá pra baixo Eita Caraca, o que que é isso? Caraca, mano Dropou dois na minha frente Vem cá, vem cá Caraca, vem Ai, caraca Volta, volta, volta Errou E aqui, cara Vem, vem, vem Vem, cara Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, cara Vem, cara Vem, mano Vem, vem, tio Vem, tio Vem, tio Caraca, vem, cara Vem, cara Vem Caraca, eu tô retardado, tio Vem, já Oh, a humanidade Errou Errou Entra Vem, você pode me Toma, toma Eu não quero E morreu. Eu sou o rei do mundo. O nosso último vídeo da série de Action Institute Master. Na verdade, o penúltimo. Desculpe novamente. Vai ser o penúltimo vídeo da série de Action Institute Master. Deixa o like se vocês gostaram do vídeo. Comenta o que vocês acharam dessa série. Se essa série foi legal ou não. Favorita o vídeo se puder. Se inscreva no canal. Deixa o like. E é isso aí. Eu me deixo por aqui. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri